Ser goleiro é ter muita determinação, estar pronto para tudo. É uma posição diferente das demais. A gente é uma posição aparte no futebol. Todo mundo fala jogador de futebol e quando fala de goleiro, fala goleiro, não fala diretamente jogador de futebol. É uma posição muito difícil porque você pode estar atuando o jogo todo sendo o medalha da partida e o lance pode virar o vilão da partida. Para mim ser goleiro é muito gratificante. Foi uma profissão que eu escolhi desde pequeno. A gente como goleiro temos que estar preparados, prontos e com muito foco. Uma posição também que requer bastante atenção, comprometimento. Mas é uma posição que a gente gosta e que ama de fazer. Então é muito especial estar desempenhando essa função que é tão gratificante. Tchau, tchau.